E pela vida Fala pra mim que o bicho é esse, Magalha Eu tenho becks, tipo eu tô na baixa Pita mulata, ela é viciada Pati a caneta, caguei pra informar Eu fazia básica, no aciaca Eu devo ser o manager, porque tenho uma chapa que canta aqui na banda Chara, o TDE, minha banda é larga Chara, asa caia, tô em Namahasha Nova pitinha, ela é exótica É uma mulata lá de Namahasha Quer saber se eu jogo nas alfândegas É porque um gajo só lhe despacha Sai do meu quarto, tá cheirar por racha Sai do meu quarto, tá cheirar por puta Todos os dias um gajo tá suta Eu tô a cuca de pachacha Essa tua puta é barata Nós lhe chamamos de La Cucaracha Tô em Pretoria, falo toana Todos os dias suba de pacha Fita maluca, que é morata Tô a brincar, baby, cacala Chapa que canta, parece uma raza Pego a caixa, tipo é guitarra São muitos anos nesta longa estrada Pita bitonga, ela é manhambana Dá muita caixa, ele é mampara Ele não sabe que eu esporo na raca Esporo na cabo, ele pêcha a caixa Todos os dias eu marifo top Fita espanhola, Melissa a top Fita clarinha, parece top Fita chinubi, tipo modi Fita espanhola, ela é desmodem Eu nem trabalho, mas já to no job, man Tua bita só lhe come É catorzinha, mas lhe fode Ela só quer dar as lulas Tipo molu NG, já estou na rua Um gajo rap é tipo lubengula Puto sou esperto, puto sou uma fula Fita mulata, ela é kudurista Só quer sentar no pula-pula Deliver